E aí pessoal, suave pra você que não me conhece, eu me chamo Nathan, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo Dessa vez galera, eu tô aqui com a ilustre presença do meu amigão, o Wesley Fala aí galera, beleza? Gente, estamos aqui pra fazer uma coisa muito legal, vai ser base secreta versus base secreta Mas antes de tudo, sem dar mais spoilers, não se esquece de deixar aquele like, se inscreve, ativa o sininho que é tudo muito importante E Wesley, tá tudo bem com você? Olha, comigo tá tudo bem, e com você meu amiguinho? Ah, comigo também tá tudo bem, tô aproveitando bastante a quarentena E agora a gente vai sortear, porque hoje o tema é base secreta de água versus base secreta de lava Tá, Wesley, eu vou ser o primeiro, tá? Ó, ó, vamos ver o que vai sair Tá bom, vamos lá Lava! Aê, eu sou a água Tira a lava, tira a lava Putz, tira essa lava aí Wesley, tá tudo pegando fogo, meu Deus Putz Tá tudo pegando fogo, bicho? Eu já vou preparar aqui uma poção de resistência ao fogo Deixa eu pegar aqui, ó, pronto Oito minutos, já vou ficar com ela aqui, porque eu tenho certeza que eu vou acabar caindo dentro da lava sem querer, querendo Tá, Wesley, então pronto, hein? Ah, eu sou a água então, né? Ó, vai, vamos... Tá, vai, vamos lá, vai Ó, você entendeu o que fazer, né? Simplesmente uma base secreta embaixo da lava ou embaixo da água Eu entendi, eu vou fazer muito bonita Galera, eu vou começar fazendo com aquela escada de quartzo Quartzo, eu vou fazer quase tudo de quartzo, ó Vamos lá 155 Ah, daqui pra cá Barra, barra, sete, 155 Bom que eu posso dar aquelas piadinhas no Wesley, Wesley Não Posso sim Sai daqui, mete o pé daqui Daqui pra cá 155, a gente faz assim, ó, ó Ó, assim, 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 e assim, pronto Agora a gente pega a escada, coloca uma escada aqui, escada aqui, escada aqui, escada aqui, escada aqui e escada aqui Vamos lá, vamos lá, vamos dar um machadinho sagrado Nossa, ficou faltando um bloco Ah, mas tudo bem, é assim mesmo, ó, desce pra base secreta Dá uma olhada aqui no Natan E chegou na base secreta Opa, tudo bem, meu cara amigo Wesley, tudo bom, tudo bem? Tudo bom, tudo bom, tudo bem Como vai a vida? Como vai, tudo bem? Que bom, né, cara? Que bom que vai tudo bem com você, com a sua família também Tá, deixa eu fazer aqui, assim Parou, 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 parou Então quer dizer que você ainda não deixou like e nem se inscreveu? Hum, eu tô de olho, hein, eu tô de olho Agora eu vou te dar uma nova chance Eu vou contar até 5 e eu espero que você deixe o like e se inscreva no canal Então vamos lá, vai 1, 2, 3, 4, 5 E aí, você conseguiu? Se sim, comenta aí nos comentários E é isso, agora continue com o vídeo Vou fazer só com 5 blocos de altura Peraí, vou colocar mais um Até aqui Deixa eu ver Já dá pra subir? Dá pra subir isso, garoto Boa Tá Aí eu vou fazer daqui pra cá Vou fazer só o primeiro andar A gente vai fazer quantos andares? Eu? Eu vou fazer vários andares Nossa, e galera, é muito importante que quando a gente estiver terminando de construir as bases secretas Vocês precisam votar Porque se vocês não votarem, não vai ter graça Então vocês precisam votar qual é a base secreta de vocês Favorita Tá, vou fazer assim Aqui tá bem escuro, então deixa eu pegar aquele efeito de poção mágica Assim, boa Ah, Natal, como é que coloca dois blocos? Pra setar dois blocos, misturar É, vírgula Vírgula? Isso, boa, obrigado Tinha me esquecido Assim Aí eu vou ter que fazer mais uma camada pra cima Caraca, assim, ó Pra ficar neutro Assim Pronto E daqui pra cá Pronto Pronto, ó Ninguém tava vendo que tem uma base secreta aqui Não, na verdade eu vou fazer assim Calma Porque eu vou tentar por aqui mesmo Assim, assim Não, por aí Ai, que dúvida Calma, ó Boa, vai Assim, assim ficou mais bonito Galera, assim ficou mais bonito Vamos fazer aqui também E galera, depois a gente vai testar se a base tá à prova de água Ou se a base tá à prova de lava Se não tiver, ela vai acabar pegando fogo O resto, meu Deus Tomara que não dê nada errado, né? É, tomara mesmo Tomara eu tomo nada Pronto Vai ser assim, ó Pronto Ó É só quebrar os blocos aqui e entrar Ó, quebrar aqui também Perfeito Pronto, pronto Vou começar a decorar, ó Vou começar pegando um bloco aqui do Nifty Blocks Blocks Nifty Ah, não tá aparecendo Meu Deus Calma Mas eu sei onde é que é É aqui, ó É por aqui A varite A baby mod Block craft She can move Aqui, Nifty Boa Vou pegar esse bloco laranja Esse bloco laranja Vai, vou começar fazendo uma parede desse aqui É... Vou fazer um chão com esse aqui Beleza Quebrei coisas erradas Nossa, mas eu tô curioso pra saber como vai ficar o teu Por que que meu inglês não tá aparecendo? Por que que... Não tá aparecendo Que raiva Macha... Aí, foi Aí a gente coloca... A gente marca aqui Não, machado Marca aqui E coloca o comando desse bloco Que é Nifty Dois pontos Checker Dois pontos sete Vai, barra, barra, sete Nifty Nifty Dois pontos Checker Dois pontos sete Olha, que bonito Tá, faz assim também Que mais? Que mais? Agora eu vou começar a fazer as coisas Vou pegar uma cama É... Pera aí Bad Hum... Deixa eu ver Vou pegar uma cama laranja Vai ficar tudo laranja com branco Branco com laranja Vai ficar mais bonitinho Vou pegar também Bad side Branco Nossa, o Wesley já tá ficando bonitão Deixa eu dar uma espiradinha Galera Ó, 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 ó Como tá ficando a do Wesley Olha só Que... Ó, essa ideia de fazer desse jeito Ficou bem bonito, sabia? Eu achei também bem legal Ficou bem legal Nossa, muito bom Muito bom mesmo Nossa, mas eu acho que tu teve uma pequena má ideia Hum... Tu fez com lã E lã pega fogo Mas eu não tô de água Ah, mas eu tô de água O meu eu vou ter que fazer de quarto Porque senão eu ia pegar fogo em tudo Beleza Tá, ó Vou pegar também os móveis Calma aí Deixa eu... Deixa eu ver se eu acho aqui Hum... Eu nunca sei qual é o nome do mod Mas esse mod ele é bem legal Vou começar a colocar no sofá, né? Melhor que eu já sei de cabeça Nossa, deu um travado, galera Desculpa Sofá laranja Virada aqui pra TV Ó, vamos fazer dois sofazinhos Vamos pegar o industrial TV Branca Ó, vai ficar tudo branco Assim, ó Ai, 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 peraí Aqui, aqui Perfeito Vou colocar um carpete Vou pegar Um carpete Esse 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 Tá, deixa eu ver qual fica mais bonito Peraí Vou botar daqui Tem esse daqui Não, é feio Pronto Só se eu fizer assim, ó Uma aqui E uma aqui Assim, do outro Esse aqui E esse aqui Não, ficou bem feio, pra falar a verdade Tá, então eu vou fazer assim, ó Ó, esse aqui Esse aqui ficou muito melhor Vai Vamos completar Ó, que legal Que legal, galera Boa Tá, agora eu vou fazer a mini cozinha Tive uma ideia Calma Calma Vou pegar aqui Lava E vou pegar Ó, isso aqui vai ficar muito, muito legal Vou pegar um pouquinho de vidro E vou fazer Uma coisinha muito, muito bonita Que o Wesley Eu não vou contar pro Wesley Então Fica em segredo aí, galera Vamos ficar todo mundo em segredo O que foi isso? Nada Não tô fazendo nada Vai ficar muito bonito, galera Ó Vai ficar muito bonito Aí eu vou colocar isso aqui aí dentro Vocês entenderam, né? Vai ficar muito bonito mesmo Tá, mas eu vou fazer assim Ela vai ficar mais bonita ainda Olha Ai, mas eu tô muito ansioso pra ver o teu resultado Caraca Ai, não, peraí Tá, tu tá fazendo o que nesse exato momento, Wesley? Hum Construindo o que? Tô fazendo aqui a minha entrada A entrada Aí vamos dar uma despiadinha nele Vamos ver Vamos ver Caraca, Wesley Caramba Essa ideia aí foi boa De verdade Tá, vai Vamos lá Ó Aí eu vou pegar esse bloco aqui, ó Do Tision Deixa eu pegar aqui Água Isso Vou pegar lava Lava Boa Aí eu vou fazer assim, ó Não, não, não Melhor fazer isso direto Vamos ver como vai ficar Toma É que não pegue fogo Nossa Nossa, ficou muito bonito Caraca Calma Eu acho que eu tenho que fazer alguma coisa assim, ó Ó Eu fiz bota Caraca O meu ficou bonito O meu ficou bonito O meu ficou bonito Nossa, o meu ficou mó bonitão Nossa Tu tem que ver o meu depois Ficou mó bonitão O meu não ficou O meu não ficou O meu não ficou Fiz velho Caramba Calma aí Olha só, galera Que bonito Tá, vou botar só mais um pouco de lava aqui Ai E vou colocar também um pouquinho mais de lava Aqui Assim Olha que bonito Que bonito Tá Aí eu vou colocar mais ou menos Aqui um E aqui o outro E aqui na parede eu vou colocar outro E vou quebrar isso aqui por enquanto Vou colocar assim, ó Se ligando Um ao outro Nossa, vai ficar bonitão Nossa Eu vou pegar a cama agora A bed Vou pegar também A bedside Que é o criado mudo Aqui Boa Assim Vou pegar também o armário Que eu não sei como é armário em inglês É wardrobe Eu acho Não sei Wardrobe Não Wardrobe Não, mas se fazer assim depois não tem como sair Calma aí Ah, então a gente vai ter que procurar o molde do armário Cadê ele? Vamos ter que procurar Cadê? Cadê você, seu senhor armário? Nossa, galera Não se esquece Deixando o like É muito importante Calma Exatamente, pessoal Vamos procurar o armário Acho que é por aqui Que aqui tá os moldes de casa Ó, é aqui mesmo É Agora é só achar onde é que tá o armário Armário Cadê você, meu amigo Querido Do meu coração Ai, eu esqueci o negócio completamente que eu podia fazer Perfeito 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 Aqui, achei, achei Vou pegar essa 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 Vou pegar essa também Vou pegar aqui mais Desses mods aqui Porque isso aqui é só um instante de livros Eu queria realmente um armário Será que não vai ter? Ah, já sei Vou pegar também luminária Boa Vou pegar essa luminária aqui Cadê? Essa aqui é uma bonitona Essa aqui também Tá, ó Armário de cozinha Não, cozinha a gente deixa pra depois Ah, essa versão não é 1.15, né? Não, não É 1.12 Ah, que pena Ixi Não vai dar certo Agora o Wesley se ferrou de verdade Caramba Queria fazer um negocinho Mas não deu certo Não, eu acho que eu sei O que eu queria fazer Tá, ó Calma Vou pegar isso aqui Isso aqui Isso aqui Boa Ó A gente vai colocar essa luminária aqui em cima Vamos Não, peraí Eu tenho outra mais bonita que essa Vou colocar essa luminária em alguns cantos, ó Não, também Já tá muito iluminado também Ó Vou colocar Livros aqui Aí Vou colocar Essa estante com coisinhas aqui também Vou colocar os livrinhos aqui Aqui Tá, depois eu ajeito Depois eu ajeito isso Tá, ó Calma Aí eu vou pegar Assim A gaveta aqui E o armário em cima Olha só Que armário bonito Caramba Calma Eu só vou copiar isso aqui Que não ficou legal aqui Que aqui eu queria fazer outra coisa Deixa eu ver Peraí Não sei Não sei Não sei Que eu faço Tá, ó Vou tirar esse bloco aqui Nossa, agora ficou muito mais bonito, tá Vou colocar um carpete Vou colocar esse carpete aqui Assim, ó Na cama Ó Boa Eu não tô conseguindo fazer qualquer Ah, sim Não, ficou feio Então eu vou pegar um carpete de outra cor Pensa, pensa Tá tudo laranja no meu, Wesley Caramba, e o teu? Como é que tá? Eu não consigo fazer Eu não tô com nem um pouco de ideia do que fazer Sério, véi Caramba Calma aí O meu tá ficando bem bonito Mas não tá combinando Porque já tem muito laranja Já tem muito branco E eu não sei o que eu faço da minha vida Vou só soltar uns, ó Laranjas assim, ó Pela casa Calma aí Calma aí Pronto Ó Aí eu vou pegar também Uma coisa que eu tinha visto aqui O que é que era? Ah, já sei, já sei É, aqui O reloginho Nossa, esse relógio é muito bonito Cadê? Aqui, ó Laranja Nossa, minha casa tá muito monocromática, véi A branco-laranja Laranja-branco Branco-laranja E agora são Uma hora e quatro da tarde No reloginho Beleza, né? Beleza O reloginho fala a hora no Minecraft Ai, bota aqui Bota aqui Bota aqui Que mais que dá pra fazer? Pensa Ah, cozinha, né? Tem que ter a cozinha Meu Deus, né? Tem que bobinho, ó Tá, ó Vamos fazer uma cozinha Já tu já tá construindo todas as coisinhas Eu ainda não fiz nada Nossa, Wesley Cuida aí Acelera Acelera, acelera Tá, vou pegar Um balcão de cozinha Esse Vou pegar também Esse Esse Não, esse não Esse aqui Não Não, é esse mesmo Micro-ondas Armário Forno Cooktop E Cenoura Faqueiro E acho que tá top Calma aí Aqui Aí eu vou fazer o que mais Calma Vou ter que quebrar isso aqui Infelizmente É, vou ter que quebrar isso aqui E vou fazer a cozinha já colada Com A sala de estar Vou colocar aqui o cooktop Cenourinha Faqueiro É Não sei o nome disso É Aqui, aqui Aqui, aqui E aqui Falta também uma geladeira, hein? Tá faltando a geladeira Assim Calma aí Ah, eu não tô conseguindo fazer Calma aí Ah, sim Nossa, o meu tá quase pronto, Wesley Caraca Coloca só um micro-ondas Agora quando eu conseguir terminar a outra parte O Nathan já tá quase pronto É, o meu já tá quase, no quase, no quase Falta muito pouco Calma aí Peraí, o meu micro-ondas bem pequenininho Eu quero ele Esse aqui, bem pequenininho Eu comecei a decorar ainda, Nathan Cuida, Wesley Tu ainda nem Ah, não acredito nisso Eu não acredito nisso, Wesley Tu ainda nem começou a decorar, véi Meu Deus, que demora Caramba Tá Tá faltando alguma coisa aqui O que que eu posso colocar? Já sei Geladeira Cadeira pra comer na mesa, né? Vou fazer isso agora Vou colocar Uma geladeira Calma, deixa eu pegar aqui Uma geladeira Geladeira Vou colocar também a mesa Laranja Meu Deus, é tudo laranja Não aguento Eu não aguento mais ver laranja na minha vida Vou pegar esse branco, então Vou pegar isso aqui Isso aqui Vou pegar também as cadeirinhas laranja Essas cadeirinhas aqui Eu acho mesmo bonita E vou pegar também a chair Vou pegar essa chair Chair Porque chair é cadeira em inglês Qual? Essa? Tem uma branca Aqui, branca com laranja Pronto Mano Eu acho que eu podia virar arquiteto De verdade Nossa Eu gostei Comenta aí, galera Se vocês gostaram Só isso aqui que não tá legal Nesse lugar aqui Vou botar mais pra cá Boa Agora ficou melhor Pronto Agora sim Vou colocar Uma geladeira Aqui A mesa Junto com a geladeira Nossa Pera Assim Assim Não, pera aí Não ficou bom Vou botar a mesa Aqui E a geladeira Aqui Pera aí Boa Vai, geladeira Por que que não tá indo? Foi, foi Agora foi E vou colocar As cadeirinhas Assim Só duas cadeirinhas mesmo Só que pra mim Wesley comer um pouquinho É isso aí Eu já terminei Vou dar Um 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 Olhado Aí Assim Tem aquela Essa passagem de lava Tem aqui minha caminha O despertadorzinho Aqui tem as minhas roupas Tem aqui Minha geladeira Tem aqui também a mesa Já terminei Sofá Cozinha Então galera Quando Wesley terminar De construir O dele A gente volta com o vídeo Eu espero que não demore muito Porque se demorar muito Ele vai se ver comigo É isso aí Eu já volto E é isso aí galera Assim que ficou As nossas bases secretas Dentro da lava E dentro da água Agora chegou a hora De dar aquele comando especial E tirar Essa proteção De bedrock Vamos lá Três Dois Um Será que vai dar bom Será que vai dar ruim Tiramos Ó Ó Tiramos Ó Ficou bom Ó O meu não vai também Perfeito Ó Então aqui é a base do Wesley Embaixo da água Olha só Embaixo da água E aqui é a minha base Que também é embaixo da lava Mas não dá pra ver Porque É translúcido Então não dá pra ver Então vamos começar pela tua Vamos começar pela tua Vem Vem A minha já Tá bom Sim 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 Um Dois Três E Vai Uh Gostei Gostei da entrada Seja bem vindo A base secreta Pagamento para entrar Seu like Ou seja Deixa aquele likezão Bonito Ou seja Agora que todo mundo já deixou like Eu já quebrei as placas Olha só Vamos analisar Tem aqui Uma 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 geladeira Micro-ondas Voando Não tá voando não É porque eu sei É assim mesmo Eu tô ligada Ó Tem aqui um cooktop Umas coisinhas Aquelas cadeirinhas de barra Ai galera Eu não me esqueço Brincadeira Tá ó Tem aqui Um armarinho Armarinho Tem aqui Uma caminha Eu vou dormir aqui Boa noite Tchau Mas é isso aí galera Assim ficou A base secreta De água Volta aí ó Dá seu voto aí O que você achou Dessa base secreta E agora E agora a gente vai ir pra minha Tomara que esteja intacta Que eu não sei se tá intacta Vem 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 cá Vem cá Vem cá Só um minutinho E Eu não faço a mínima ideia Se ela tá intacta ou não Não sei Ela tá intacta Boa Vem vem Segue aí ó Deu certo Deu certo Vem ó Vem Desce aqui Olha só Olha só Olha só Que bonito Eu já mostrei pra galera Galera já vi já E aí o que você achou Que nota você dá Eu dou nota 10 Nota 10 Caramba Isso é uma ótima nota Tá O teu também Vou dar nota 8 8,5 Vai 8,5 Vai Vou ser legal Mas é isso aí galera Se você gostou desse vídeo Não se esquece Deixar o like Se inscrever E dar aquela passadinha No canal do Wesley Que ele é um cara Muito, muito legal Também tem aqui ó Nossa base secreta de lava E a base secreta de água Vota 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 muito Qual você preferiu Comenta Base secreta de lava Base secreta de água Comenta muito Não se esquece De ativar o sininho De as notificações Me segue no Instagram E no TikTok Que é Underline Nathanunes Underline Um beijo para as meninas Um abraço para os meninos Ou um beijo para os meninos Um abraço para as meninas E dá um tchau aí Wesley Tchau Falou galera Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON